Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou fazer a minha áudio descrição agora, certo? Eu sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado bem curtinho, eu uso um óculos de armação azul, não uso barba, estou vestindo hoje uma camisa preta e por cima dessa camisa um jaleco branco. E aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos da Educação, certo? O tema de hoje é agroecologia. Você já ouviu falar disso? Alguma parte dessa palavra aí te chama atenção? Você já ouviu assim, já identificou do que é que se trata? Pois é, bora lá. Para começo de conversa, a gente vai definir o que é agricultura. A palavra agricultura vem do latim ager, que significa campo. Então, campo, a roça, digamos assim, o lugar onde se planta. Então, a agricultura surge quando o ser humano começou a cultivar os seus alimentos. Então, antes, o ser humano era chamado de caçador e coletor. Vocês já devem ter visto isso em alguma aula de história. Me digam aí se você já virou ou não. O ser humano, quando ele era caçador e coletor, ele ia lá numa árvore, pegava uma fruta e já comia essa fruta. Pegava algumas sementes e já comia essa semente. Ele não se precavia, digamos assim. Ele não plantava para colher. Ele pegava o que tivesse disponível na natureza. Se ele tivesse a fim de comer carne, ele ia lá, matava um animal, caçava um animal para comer. Quando surge a agricultura, o ser humano começou a plantar alimentos. Ele identificou aquelas plantas ali que serviam de comida e começou a plantar no seu terreno, no seu quintal, na sua roça, no seu campo. Então, aí surge a agricultura. E junto com ela, surge a pecuária. E essa palavra, ela já tem um significado em latim, pecuária mesmo, só que sem acento, significa rebanho. Então, são animais. São animais que a gente cria também para prestar serviços para a gente, para produzir alimento, para comer o próprio animal ou algo que ele produza. Certo? Então, veja que a agricultura e pecuária, elas surgem juntas como a necessidade do ser humano de se prevenir, de ter um alimento. E também tem nessa palavra, agroecologia, o final ali é ecologia. Então, o que é que isso significa? Tem duas vertentes. A ecologia como ciência, ela trata da interação entre os seres vivos. Então, quem é que vai fazer essa ecologia científica? É um pesquisador. É alguém que estudou engenharia florestal, biologia. Qualquer uma dessas áreas do conhecimento que esteja voltada para a natureza, ela pode estudar como que os seres vivos interagem entre si e como que eles interagem também com o ambiente. Então, essa ecologia, ela está voltada para o estudo das interações. Mas tem também a ecologia que ela está voltada para o debate ambiental. Então, os ecologistas, os ambientalistas, eles estão aí discutindo poluição, desmatamento. Então, veja que a ecologia, nessas duas vertentes, ela está falando de natureza. E, de certa forma, para você investigar como que acontece a interação entre seres vivos, acredito eu que a maioria dos ecólogos, dos pesquisadores em ecologia, eles vão ter também um interesse em preservação. Então, estamos sempre ali falando de meio ambiente, de preservação. Então, bora lá. O agronegócio, aí já tem um outro ponto de vista. A agricultura e a pecuária, elas surgem como a necessidade do ser humano de se prevenir, de ter ali um alimento que vai ser colhido daqui a alguns meses, que vai ser colhido daqui a algumas semanas, mas que você meio que já sabe, você já garante que você vai ter aquele alimento. Só que o ser humano, nas suas relações, na história da humanidade, ele foi criando a necessidade do lucro, a necessidade de produzir em grande quantidade, de enriquecer. Então, esse viés, essa visão de lucro, ela faz parte da humanidade. A gente vive num mundo capitalista, não tem outro sistema aplicado atualmente. Nós somos capitalistas, por mais que haja críticas, a gente consome, a gente compra, a gente quer ganhar mais dinheiro. Então, infelizmente ou não, muitas pessoas, elas compram lá uma grande extensão de terra e elas vão fazer esse agronegócio. Eles vão comprar uma grande quantidade de terras para plantar uma planta só. Geralmente, o agronegócio trabalha com monoculturas que traz uma série de prejuízos ao meio ambiente, à natureza. Quais seriam esses prejuízos? Por conta de você plantar, você não tem interesse na floresta que tinha ali naquele lugar. Você quer plantar soja, quer plantar milho, quer plantar girassol, feijão, sei lá, qualquer coisa. Ou você quer criar gado, você quer criar um gado bovino ali naquela região. Então, o primeiro grande problema do agronegócio é o desmatamento. Então, você tira a vegetação que era nativa, que já existia naquele lugar, para ocupar essa vegetação que antes era diversa, ou seja, você tinha várias espécies ali. Agora, você passa a ocupar com uma espécie só, milho, soja, principalmente no Brasil. Então, você precisa derrubar aquela floresta. Você perde biodiversidade, você perde absorção de carbono, porque as florestas, as árvores de grande porte, elas absorvem carbono da atmosfera, gás carbônico. Isso ajuda a resfriar o planeta. Então, o próprio fato de você desmatar já ajuda no aquecimento global. Junto com isso, vem a poluição. Para derrubar muitas florestas, tem gente que queima, as queimadas criminosas, os incêndios florestais criminosos no Brasil. Eles são muito comuns. Infelizmente, fogo não é a melhor forma de limpar um terreno, fogo não é a melhor forma de descartar lixo. E, além disso, muita gente queima para derrubar a floresta mesmo, para que a floresta deixe de existir e aí você vai ocupar aquela área ali com soja, com gado, com milho, com o que quer que seja. Envenenamento. Como você planta a mesma planta, né, numa grande área, é soja, 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 um pezinho de soja do lado do outro, se um deles, pensa comigo, é tudo soja. Se um dos pezinhos de soja, ele pega uma doença, quer dizer que ele é fraco para essa doença. É muito provável que os outros pés de soja em volta dele também sejam fracos para essa doença. Então, quando numa lavoura de monocultura, ou seja, uma planta só, né, aparece uma doença, é grande a chance dessa doença se alastrar por toda a vegetação, porque as plantas são todas iguais, né. Numa floresta, por exemplo, você tem aqui uma planta, do lado dela tem outra planta totalmente diferente. Do outro lado, outra planta. Então, a diversidade, o fato de você ter várias plantas diferentes no mesmo lugar, diminui a chance da doença se espalhar. Se você tem só pé de caju, sei lá, vou chutar outra cultura aqui para não dizer que o problema é só a soja. Se você tem dezenas de milhares de pés de caju, um do ladinho do outro, a chance de uma doença se espalhar é maior. E aí surge a necessidade, por uma questão financeira, né, de lucro, dos produtores jogarem agrotóxicos nas lavouras, né. Esse veneno é para matar colchonilhas, é para matar larvas, lagartas, mas ele acaba ficando na vegetação. Então, muito do que a gente come, que vem das monoculturas, das grandes monoculturas, vem com veneno, tá, infelizmente. E também você vai ter um envenenamento do ambiente. Esse veneno vai percolar no solo, ele vai chegar nos corpos d'água, nos rios, nos lençóis freáticos. Então, é um grande problema também do agronegócio. E, por fim, você desmatou, você super explorou o solo, você envenenou o solo, vai começar um processo de desertificação. Uma monocultura, por si só, já é um deserto. Sabia disso? A medida para a gente considerar um ambiente deserto ou não, é a quantidade de espécies que tem naquele lugar. Então, se você tem hectares e mais hectares a perder de vista, plantado só com cana de açúcar, aquilo ali é um deserto, tá, porque você só tem uma espécie ali. Então, deserto não está ligado a calor, deserto não está ligado à escassez de água, embora sejam duas condições, né, o frio extremo, o calor extremo, e a escassez hídrica, elas propiciam o surgimento de desertos. Mas uma monocultura, né, uma plantação gigantesca, de certa forma, é um deserto também. Então, o processo de desertificação, ele surge aí, né, como uma consequência do agronegócio desenfreado, sem controle. Então, bora lá. Muita gente fala, ah, mas a principal fonte de lucro, de renda do Brasil é o agronegócio. Pode ser verdade isso, pode ser verdade. Agora, a gente tem que ter consciência de duas coisas. Primeiro, é que essas fazendas gigantescas, elas não pertencem ao povo, elas não pertencem à população em geral. Elas pertencem a uma família, a uma pessoa, a um casal. Então, é uma grande produção de dinheiro, de fato, mas que está concentrada na mão de poucas pessoas. Então, você está promovendo o enriquecimento de poucos, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho aberto, né? O segundo ponto é que muita gente fala assim, ah, é o agronegócio que alimenta o Brasil. Não é verdade também. Bem, a maior parte da produção, né, dos grandes produtores vai ser exportada. A maior parte dos produtos de alta qualidade, frutas, verduras, sementes, vai ser exportada. Tá? Olha essas três manchetes aqui. O Brasil deve bater recorde de exportação de soja com vendas em outubro. Essa manchete é desse ano, 2021. O Brasil bate recorde na exportação de carne bovina, apesar do embargo da China. Então, por questões sanitárias e dos últimos anos aí, houve embargos à carne do Brasil. No entanto, a gente continua batendo recorde de exportação. Olha a terceira manchete. Exportações do agronegócio cresceram 20,9% no primeiro semestre de 2021. Então, aí você vê o preço do feijão, por exemplo, subindo absurdamente no Brasil, só que o pessoal lá fora está comprando bastante feijão do Brasil. Então, ao invés de a gente ter mais feijão no Brasil, feijão é só um exemplo, para baratear o feijão para o brasileiro, a gente está vendendo esse feijão lá para fora. Certo? E a solução, qual seria? Tem solução? Tem solução e ela já existe. Porque, na verdade, 70% a 75% do que a gente come não é produzido pelo agronegócio de monocultura, aquelas extensões gigantescas de terra. Quem planta hectares e mais hectares de soja não está interessado em vender essa soja para ela ser comida no Brasil. Essa soja vai ser exportada para virar ração de porco, por exemplo. A China, ela produz uma quantidade absurda de porco, cria muito porco. E o que o porco mais come é soja brasileira. Certo? Então, 70% do que você come não vem das monoculturas, vem do agronegócio, da agricultura familiar. Aquele pessoal que planta no seu quintal uns 10 pezinhos de aimpim, aí o outro tem alguns pés de manga no seu sítiozinho, propriedade pequena, ele vai vender essa manga na feira. Então, assim, 70% do que a gente come não vem das grandes produtoras, vem dos pequenos produtores. Certo? E a lógica da agricultura familiar, ela já traz um pouquinho de agroecologia, que é diferente da monocultura, daquela agricultura que produz em grande quantidade a mesma coisa. A agroecologia, na verdade, ela é uma ciência, que ela investiga como produzir alimentos com segurança alimentar, sem agrotóxico, de forma orgânica, com diversidade. Então, você planta do lado de um pé de alface, você planta cebolinha, como está esse rapaz aqui. Aqui atrás você vê que tem bananeiras. Provavelmente do outro lado tem outras culturas, outras plantas. Então, assim, a agroecologia é uma forma da gente pensar a produção de alimentos com segurança, valorizando as plantas alimentícias não convencionais. Já gravei uma aula sobre as PANC, e é incrível esse conteúdo. Eu aconselho que vocês busquem conhecer as PANC, que tem muitas coisas que a gente não come só porque a gente não sabe que é comestível mesmo. E aí a agroecologia tem esse viés, essa visão de proteger da segurança alimentar para o povo de forma barata, orgânica, sem envenenamento, sem desertificação, sem desflorestamento, sem derrubada de árvores. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma amiga minha, que ela gerencia uma ONG na cidade de São Gonçalo, aqui do lado de Feira de Santana. E essa ONG, ela tem um viés, ela tem uma visão mesmo de agroecologia. Então, vamos assistir o que ela tem para dizer? Essa é a ONG, Pé de Arte, Cultura e Educação. A gente entra por aqui. Aqui é só o lado de fora dela. Todo esse espaço foi cedido pelo governo do estado da Bahia. A gente fez uma parceria e a gente construiu isso aqui há mais ou menos quatro anos. Oi, eu sou Lívia Castro, sou coordenadora da PASSE há 15 anos. Vou falar um pouquinho o que é a PASSE para vocês. Então, a PASSE é uma ONG, uma organização não governamental, que existe há 15 anos no São Gonçalo dos Campos, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos, em suas diversas oficinas. A gente tem oficinas de artes visuais, teatro, de dança, de leitura escrita, de capoeira, de línguas como já tivemos, como italiano, inglês. A gente oferece oficinas de percussão, banda marcial, violão, yoga, artesanato, culinária. São muitas oficinas que a gente está oferecendo. A gente voltou a oferecer por conta da... Paramos por conta da pandemia e a gente retomou em setembro. Mas o que a gente desenvolveu durante esse período, a gente se dedicou, foi atividades voltadas à agroecologia familiar. Então, a gente vai conhecer hoje um pouquinho do nosso espaço, do nosso trabalho, que a gente desenvolveu aqui com as famílias, com as mães. E agora a gente está envolvendo as crianças com o retorno das atividades da ONG. Importante salientar que a ONG foi fundada por pessoas da comunidade que queriam oferecer essas atividades que fossem extensão a extensão do que a escola oferecia. Porque na época e ainda hoje, a gente não tem atividade ligada com a agroecologia, a cultura, a arte na escola, em disciplinas, de maneira formal. Então, a gente oferece e a gente oferece uma complementação que a escola não está oferecendo. E essa é a nossa bandeira de arte e educação, porque a gente acredita que a arte, o envolvimento com o meio ambiente, o respeito, isso transforma, transforma a vida, transforma as pessoas, transforma a comunidade e pode transformar o mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho desse projeto ligado à agroecologia que a gente está desenvolvendo aqui na Paz. A gente tem uma área grande aqui com salas para atividades de corpo, de teatro, de dança, de música. E a gente tem um espaço que foi ficando verde aos pouquinhos. Aqui tudo foi doado pelas famílias, por amigos. E a gente foi construindo esse lugar verde, bonito, aos pouquinhos. A gente só está aqui nessa sede há apenas quatro anos. A gente tem aqui algumas bananeiras, andu, além uma área de pizzaria, que a gente faz pizza aqui italiana, prendemos com os italianos, nossa cozinha. Mas o que nos interessa agora é apresentar a vocês o projeto que a gente está fazendo de agroecologia. Olha aqui. Aqui é um cortador de grama com galinhas. A gente vai tirando o cortador de grama de uma área para a outra e elas vão diminuindo aí a grama, o tamanho da grama. Aqui é nosso galinheiro. Nossas galinhas precisam siscar, precisam com insetos para elas terem para elas terem uma alimentação completa. Tuleirinho. Ali a gente coloca a ração, a água. A ração é uma ração completa para postura, porque elas são galinhas somente para postura. Essa aqui é a nossa área toda, aqui é o galinheiro. aqui do ladinho a gente já tem plantas que a gente produz aqui para venda. a ração das galinhas. São diversas plantas, desde suculentas a begunhas, várias espécies aqui que a gente vende. E do ladinho aqui do galinheiro a gente já tem o viveiro de plantas. Está bem cheio de mato por aqui, porque a gente acredita que o mato é necessário para proteger o solo. a gente não é inimigo do mato. Tem gente que coloca os defensivos, né? Mata-mato se chama. É um dos mais utilizados no Brasil, é o agrotóxico mais utilizado para matar o mato e é o que mais faz mal à nossa saúde. Aqui a gente tem uma planta muito importante para a nossa alimentação chamada de carne de pobre, porque ela tem muita proteína. O nome dela é orapronoda. a gente tem aqui algumas mudinhas delas, fazendo aqui outras plantas. Aqui girassol, tem alface e rúcula nascendo, outras que a gente está semeando, outras espécies. E a gente faz isso junto com as crianças. Aqui a gente tem uma plantação de andu. Andu é o feijão arbóreo, que dá para fazer saladas, dá para fazer feijoada, dá para fazer pratos de forno. Aqui a gente tem um sistema que é um sistema integrado, um sistema de água que é recolhida da chuva e que vem aqui para esse tanque e depois essa água vai para os canteiros suspensos que funcionam como um filtro para a água. Essa água volta limpa para o tanque, a sujeira é decantada nos tubos e vão nutrindo o resíduo do peixe, o resíduo que fica da ração, do cocô dos peixes ficam aqui nesses canteiros suspensos. Esse é um sistema criado por Ebersimen, adaptado pelo Ebersimen, que é um parceiro nosso, um arquiteto de Feira de Santana. Então aqui a gente tem um tanque de peixes, a gente vai ter outro daqui a pouco, com os peixes que estiverem maiores, a gente vai botar ali em cima. E essa água daqui que a gente enche do tanque vem de uma água que é coletada pela chuva. A gente tem um coleta que fica do lado de fora da onda. Primeiro vai para um tanque subterrâneo, depois sobe para aquele tanque lá e ele vem diretamente para cá, para o nosso sistema. Sistema que alimenta também os tomates. Olha lá nossas galinhas. passeando. A gente tem aqui o tomateiro e tem o gotejamento, né? Senão o tomate não sobrevive nesse calor. A gente já está no finalzinho da safra, já colhemos bastante aqui e agora ficaram alguns que a gente vai comercializar na feirinha agroecológica que tem aqui em São Gonçalo. Então esse é o nosso espaço com toda essa área aqui verde que a gente otimizou porque a gente ainda não pode construir porque não tem orçamento, mas a gente resolveu fazer uma atividade de agroecologia com as famílias. tá certo? Esse sistema é um sistema muito inteligente e que pode caber no bolso e nos quintais, aqui nos quintais das famílias. É um sistema que vai dar segurança alimentar para quem utiliza dele. é por aqui que a gente coleta a água que vai para o tanque subterrâneo e depois para o tanque suspenso e para nosso sistema. Aqui, a gente tem as famosas abelhas sem ferrão. Abelhas que são nativas do Brasil. Parece um mosquitinho, né? mas são as jataís. Aqui, a gente fez uma armadilha algum tempo depois e a gente colocou numa caixinha. Essa caixinha aqui que a gente pode depois de um tempo colher os meus aqui nas melgueiras. Aqui onde fica o ninho, né? Nessa etapa aqui. aqui o sobraninho. A gente tem aqui o lugar onde elas entram e saem. E aqui são as melgueiras que é onde a gente vai recolher o mel. Então, gente, a Pace consegue aí abrigar alguns pequenos animais como abelha, né? Galinha, peixes. Então, a gente está fazendo um sistema, tentando fazer um sistema que seja exemplo de sobrevivência. Exemplo para a segurança alimentar das famílias. com horta, pensando numa proposta agroecológica sem defensivos. A gente tem água que a gente recolhe da chuva, a gente mantém essa água um bom tempo porque a gente tem um tanque subterrâneo. então, a gente bolou um sistema que garante alimentação saudável e também preocupado com as questões ambientais, né? Que a gente não deixa, não tem água para desperdiçar, a gente não pode desperdiçar, a gente procura oferecer uma alimentação saudável para os bichos, saudável para os humanos, procura também envolver a comunidade de forma sociável, de forma amigável, de forma humana, que a gente está aqui sobrevivendo por conta do amor das pessoas, da vontade delas de colaborarem, do envolvimento delas, das famílias, das mães principalmente. Sem as mães, esse espaço não seria o mesmo e os educadores também que estão aqui se doando há 15 anos. Então, esse é um pouquinho da história da PASSE, convido todo mundo a conhecer, estudantes, os educadores, os coordenadores, as pessoas que queiram visitar, fazer uma visita, é só nos procurar. Siga a gente nas redes sociais, Facebook da Pé de Arte, Cultura e Educação, Instagram arroba passe.ong nosso YouTube passe.ong Então, é só nos procurar para vocês conhecerem mais sobre essa história, sobre esse lugar, sobre a nossa ação, nossa militância aqui ambiental, educacional, cultural em São Gonçalo dos Campos. Foi um prazer. Tchau, tchau. Legal, né? Então, veja que são várias ações que nessa ONG eles fazem que tem um viés agroecológico. Então, vocês perceberam que ela falou que o mato não é inimigo? Então, claro que isso tem que ser assistido por alguém que entenda, que esteja ali na lida do campo, mas nem tudo que cresce junto do que você quer plantar para comer é inimigo daquela planta. Então, tem matinhos ali em volta do pé de tomate que não vão fazer mal para o tomate. então, por que arrancar? Claro que se a planta ela sufoca a planta que vai produzir comida, ela vai fazer mal. Mas se for algumas plantinhas assim ao redor, não tem necessidade realmente de arrancar. Você viu o cortador de grama? Que legal! Vai movendo a galinha ali embaixo daquele cercadinho e ela vai aparando a grama porque a galinha ela bica as folhinhas da grama. Então, você não precisa poluir, você não precisa derrubar a mata, derrubar a vegetação nativa para produzir algo agroecologicamente. Certo? Então, essa é a visão da agroecologia. Queria agradecer a participação de Lívia Castro, que foi uma convidada virtual, mas foi uma convidada aqui do Saberes e Viveres. Certo, pessoal? Então, é um assunto que vale a pena conhecer, estudar e aprender mais sobre a agroecologia. A gente se vê semana que vem com mais um tema aqui no Saberes e Viveres. Tchau, tchau!